Música Bem vindos ao canal, bem vindos a mais um vídeo e continuando aqui na Era da Guerra capítulo 3 Então estou aqui no bar, na taverna, mas não é sobre isso que estarei falando Que é uma coisa bem interessante também, estarei fazendo um vídeo sobre isso Mas o objetivo de hoje é estar falando sobre o passo de batalha Então vamos aqui, passo de batalha Vamos comprar o passo de batalha, está custando aqui R$1.600 Peguei um bug, R$1.200 na verdade Peguei o passo de batalha Uns bugs meio doido, mas maravilha Então vamos ver o que há de interessante no passo de batalha do capítulo 3 da Era Guerra Primeiramente, como já está sendo o costume, a armadura Temos aqui, armadura traje de traverneiro Vanir Que é uma armadura até meia boca Mais um traje de, talvez um traverneiro mesmo Mas parece mais um traje civil, porque realmente É, deve ser somente aparência, não deve ser para combate Enfim, aqui temos no nível 2, temos Temos ícone de emblema taverna Aezir, é interessante colocar na taverna Depois temos aqui esse que é grátis, que é estandard da taverna, que é interessante também Temos aqui no nível 4, moedas de cron No nível 5, pintor de parede de caneco Interessante colocar na taverna No nível 6, temos escudo de guarda da taverna Temos aqui no nível 7, barril Nível 8, um rocha de cerco Nível 9, temos o corso Vanir Interessante também Bem bonito, não se se presta, mas é bonito Nível 11, temos fundo de emblema taverna Aezir E no nível 12, mesa de taverna Interessante, é totalmente voltado Aparece a Vanir, no caso E também para as tavernas, enfim No nível 13, você tem uma expressão Que é, vamos brindar Nível 14, o apitur de piso Pato de urso Nível 15, um caneco de crânio Seja moedas 17, até precisa de memória Nível 18, um cadelabro Interessante, lâmpada ósseas, pensa, é um candelabro Um lustre, na verdade, um lustre de teto Aqui no nível 19, temos uma fogueira Fogão aça a espeto Que é bem interessante, bem bacana E no nível 20, temos Cinho de memória Que é uma daga vindo a uma pedra de madeira Nível 21, temos Pindur de guerra a Ezir No nível 22, moedas de cron No nível 23, rico de brema cabeça de urso E no nível 24, machado de guarda taverna Interessante, o machado Não parece nem tão legal assim Mas é um pouco diferenciado Enfim, em 25 Temos prateleira Para estocar barris Nível 26, mais uma roda de cerco 27, velha suspensa decorativa 8, mais de cron 29, pindur de parede de taverna Nível 30, balcão de bar Vanir Interessante Bem estilo Vanir Para quem quer fazer a base aí Uma taverna voltada mais estilo Vanir Bem interessante Aqui no nível 31, temos fundo de peça de urso 32, chifre para beber decorativo 3 moedas, 34 mais uma TPC de memória 35, temos que armadura do adivinho selvagem Traje apavorante de um tribo de origem desconhecida Aparecimento de um reino forte do exílio É, é uma armadura Bem diferentona, por se dizer Mas enfim, depois vamos ver qual o bônus vai dar Enfim No nível 36, temos a expressão de arroto E no nível 37, nós temos Símbolo de memória Também no caneco No nível 38, roda de queijo Um queijo bem interessante Mar de cron Ico de brilho de urso Despensa Prateria robusta Feita alimentar uma taverna mais faminta Bem interessante também para decorar sua taverna No nível 42 Tapete de pele de urso No nível 43, roda de cerca No nível 44 Jarra decorativo símbolos Vaniris No nível 45 Armadura de guarda da taverna Chegante e robusta armadura Capazes de resistir ao perigo extremo Das nevascas Das brigas de bar O bônus vai dar também Mar de cron Mais um fundo de embrema Cerveja Arco de guarda da taverna E no nível 49, temos Banco de taverna No nível 50 Ico de embrema da taverna Vanir No nível 51, expressão de esmaio E no 52, mar de cron 53, mais outra peçaria 54, placa de taverna Suspensa de taverna E no 55, filhote de urso decorativo 56, mais um brema 57, pendura de guerra a ezir Mar de cron Simo memória Que é um vaso quebrado E no nível 60, lareira Vanir Poucas coisas são tão aconchegantes Para uma do que? Larém Um lar Em seu lar Que é civilizado Enfim Esses são os itens Do passe de batalha Bastante coisa mais Novamente voltada A decoração Todos os itens voltados A decoração da taverna Que é Acho que é um ponto forte Dessa capítulo aí Apesar de ter Vários problemas Está tendo bugs Vários bugs E alguns voltaram Outros que já Surgeu novamente Então mesmo assim É Tenho um passo de batalha Não vi nada Muito interessante Vou fazer essas armaduras E fazer também As armas Para testar Para ver se são boas Mas sinceramente Várias coisas Acabaram mudando Até mesmo Da animação Do combate Que eu não gostei Nem um pouco Infelizmente Talvez Já estava um pouco Desanimado Com O Conan Exiles No caso Travam as animações Que eu não estava gostando muito E agora Com essas novas Eu também não curti nada Então acredito que Vamos ver como ficar Nos próximos É o futuro Do Conan Exiles Mas infelizmente Não está muito legal Não Eu sinceramente Tenho as minhas dúvidas Como é que vai ser As coisas aqui pra frente Mas enfim No mais é isso aí Espero que gostem Mais desse vídeo É isso aí Até a próxima E valeu